Deus está aqui, Deus está aí, estamos começando mais uma H11, o que é H11? H11 é fé, H11 é capítulo da fé, é Hebreus 11, é a galeria dos heróis da fé, e nós estamos em guerra, guerra espiritual, estratégias vencedoras, não é mesmo? Venha comigo para mais um episódio desta série que está movimentando as coisas. Glórias a Deus, graças a Deus por Jesus Cristo que venceu a morte, nós estamos no time de Jesus, anote, lembram? Estou pedindo para vocês, não é nem sugerindo, estou pedindo mesmo, é trabalho de casa, hein? É, não perca tempo, tem uma caderneta, tem um caderninho aí e faça anotações, nós estamos no time de Jesus, Jesus é vencedor, ele venceu a morte, portanto você e eu, nós somos vencedores. Olha só, eu diria o seguinte, você deve se preocupar com isso, em ter mais da palavra de Deus em você, em aprender mais da palavra de Deus, então eu convido você a entrar no site encontrocomapalavra.com para conhecer o que o encontro com a palavra oferece a você, um curso bíblico, gratuito, e vai ser uma bênção para você, entre lá neste site, vocês sabem que nós traduzimos, gravamos um encontro com uma palavra, enfim, então tudo que é da palavra a gente incentiva, né? Nós estamos incentivando, essa é a verdade. Você anotou? Nós estamos no time de Jesus, é o time vencedor sempre, não é o time dos derrotados, não. Não, no episódio passado, nós vimos um pouco lá em Efésios, capítulo 6, que a nossa batalha é muito intensa, é uma batalha aérea, né? As potestades, começando com os principados, as potestades e tal, é isso aí. Porque o inimigo, ele quer que você fique na derrota para sempre. Anotou? Anote aí. O inimigo quer que você fique na derrota para sempre. E você já percebeu como existem pessoas aí pertinho de você que vivem na derrota eternamente, não é verdade? Eles estão constantemente derrotados. Derrotado no trabalho, derrotado em casa, isso é uma tristeza. Existem pessoas que você imagina assim, né? Eu acho que está tudo bem agora com ele lá, ou com ela, né? Está tudo bem porque está trabalhando e tal. E de repente, já chega a notícia. Você está sabendo que fulano de tal já está desempregado, já saiu do emprego, já brigou lá com o gerente, já brigou com o diretor, já pediu demissão e tal. Agora está numa miséria. Enfim, tantas vezes a gente ouve sobre isso. Pessoas que estão numa derrota total, constante. É triste. Por que será, hein? Porque falta esse entendimento. Quando nós procuramos estruturar a nossa vida espiritual, A gente ora, a gente tem cuidado com as frases que vai falar. A gente pensa antes de falar. Porque você está buscando o direcionamento do Espírito Santo. Isso é arma para a sua vitória. Porque o desejo de Satanás é que você fique na derrota eternamente. E finalmente você seja jogado no inferno. Mas existe inferno, Edson Bruno? Eu nem vou responder. Porque hoje está uma moda por aí, né? Uma moda de que não existe mais Satanás, não existe mais inferno, não existe mais nada disso. Hoje a moda é isso aí. Não vou nem falar nada, mas está bom. Olha só. O inimigo quer isto. Emprego? Derrota. O seu lar? Derrota. Relacionamentos à sua volta? Derrota. É isso que ele quer. Vamos abrir a Bíblia. Anote aí. Lucas 10, verso 19. Lucas 10, 19. Isso aqui é a palavra de Jesus, gente. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. E sobretudo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Que coisa mais tremenda isso. Deus, anote. Isso aqui, isso são palavras de Jesus. Eu lhes dei autoridade. Você precisa tomar posse dessa autoridade que Jesus lhe confere. Jesus, o vencedor, lhe dá autoridade para você vencer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu sou mais que vencedor. Diga isso, escreva isso, manifeste isso. A palavra é clara. Eu lhes dei autoridade. Autoridade para vencer. Todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Estamos cobertos com o sangue de Jesus. E você será usada. Você será usado para ajudar outras pessoas. Você vai enxergar situações que podem mudar. Há um registro aqui no livro Sabedoria para a Batalha, da Dauna de Silva. Esse é o nome dela, Dauna de Silva. É uma mulher cheia de Deus. É uma mulher que descobriu o que é ter autoridade espiritual. E olha, nós até já tivemos série aqui sobre autoridade espiritual. Olha o que a Dauna diz. Anos atrás, eu estava orando por uma mulher chamada Ellen. Ela tinha vindo receber oração e percebi claramente que havia um peso sobre ela. Eu estava animada para ver o que o Espírito Santo faria naquela sessão. Quando nos sentamos e começamos a orar, tive uma visão em minha mente de Ellen encolhida quando criança e seu pai explodindo em um ataque de raiva. Enquanto orávamos, eu perguntei para Ellen, alguma coisa que você precise perdoar, seu pai? Olha a visão da Dauna, da Dauna de Silva. Ela estava orando lá com a Ellen. E ela tem essa visão. Como pode isso? Talvez você se pergunte. Isso é espiritual. Isso é a presença de Deus. Isso faz parte da autoridade que o Senhor confere a você para você viver em vitória e para você ajudar outros. A história continua. Então, chorando, a Ellen disse, sim, eu preciso perdoar o meu pai por me tratar tão mal durante a minha infância. Ali começava a vitória da Ellen. Embora o pai de Ellen nunca tivesse sido fisicamente violento, as suas explosões de raiva faziam Ellen se sentir em perigo. Ao lembrar-se de algumas memórias dolorosas, Ellen confessou assim, ó, quando eu era criança, eu não sabia se meu pai iria me machucar ou não. Isso é uma pressão muito grande, né? Quando o pai é violento em palavras. Violento em palavras. Em nossa sessão, Ellen e eu quebramos a parceria que havia entre ela e as palavras dolorosas de seu pai. Nos últimos 20 anos, ela tinha ouvido mentiras como você não é boa. Eu não queria que você fosse minha filha, dizia o pai para ela. Então, a Dauna diz assim, ó, pedi que Ellen entregasse essas memórias verbais negativas a Deus e perguntasse a ele qual era a verdade sobre isso. Enquanto ela entregava a Deus essas memórias dolorosas, perguntamos o que o Senhor queria mostrar a ela. No mesmo momento em que orávamos, ela começou a ouvir a voz de Deus e a chorar baixinho. Aproximando-me dela, eu perguntei, o que o Senhor está mostrando para você? Depois de alguns soluços, Ellen disse, Deus está me dizendo repetidamente, Estou orgulhoso de você, Ellen. Você tem amado tanto as pessoas. Enxugando o rosto, Ellen disse, simplesmente não consigo acreditar que o Senhor está dizendo isso para mim. É uma sensação tão boa. Veja, alívio. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui significa guerra para restaurar terrenos que foram danificados na infância, terrenos que foram danificados na adolescência. Incrível. E Deus quer usar você nesse terreno da libertação. Nós temos muito para falar sobre isso, muito. A Dauna, a Dauna de Silva, ela continua, ela diz assim, ouça bem, Enquanto continuávamos a orar, Ellen ouviu palavras mais reconfortantes do seu Pai Celestial. Você é minha protegida e amada, minha princesa e minha filha. Eu nunca vou ficar com raiva de você, disse Deus para ela naquele dia. Ao recebermos cada uma dessas verdades de Deus, retiramos as mentiras do diabo uma por uma, até que ela finalmente ouviu a maior verdade de todas. Ellen, eu quero que você aprenda a se amar como eu te amo. Que coisa incrível, né? Ellen, eu quero que você aprenda a se amar como eu te amo. Talvez você que está me acompanhando agora tenha uma dor como Ellen tinha. Uma dor, uma ferida. Um grito que não se cala. Talvez você teve um marido violento. Hoje você nem está mais como esse homem violento, né? Ele seguiu o caminho da violência dele. Você ainda sofre pela violência nas palavras. É hora de você mudar essa história. Porque o Senhor tem lhe dado uma autoridade espiritual para vencer isso aí, para mudar essa história. Que esses gritos violentos fiquem no passado. Sejam calados. Isso mesmo. No final da nossa sessão, diz Dauna, Ellen pediu a Deus que a perdoasse por todo o diálogo interno negativo, no qual acreditara e alimentara, devido às palavras do seu pai. E aí, um brilho, um brilho físico, aumentou ali naquela sala. Porque Jesus, a luz do mundo, entrou e dissipou aquela escuridão que estava na vida de Ellen. É isso, minha gente. É uma verdadeira alegria experimentar a bondade de Deus em nossas sessões e ver como Ele alcança e cura a dor de cada um. É isso. O Deus que cura a dor de cada um. Deus quer curar a sua dor. Deus quer silenciar nestas vozes negativas que colocam você para baixo. Ficou curiosa, curioso sobre o livro? É Dauna de Silva. É incrível esta mulher. Sabedoria para a batalha. Está aqui, ó. Sabedoria para a batalha. Gente, vai ter muito mais aqui na nossa série. Hoje nós ficamos aqui com esta palavra que eu espero sinceramente que você tenha notado. Lucas 10, verso 18 Jesus dizendo Eu lhes dei autoridade para vocês vencerem. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por Tuas palavras que são vivas. Obrigado, Senhor, por esta arma tão poderosa que é a Tua palavra. Tomamos posse desta palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que as vozes do inimigo se calem para sempre. Que as vozes de Satanás se calem na vida desta mulher, deste homem, desta criança, deste adolescente. Que homens sejam transformados, mulheres transformadas. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.